Durante uma era glacial muito remota, quando parte do globo terrestre esteve coberto por densas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram por não se adaptarem às condições do clima hostil. A alternativa que os bichos encontraram foi se aproximarem uns dos outros, ficarem bem unidos fisicamente para conservarem o calor, transmitir o calor um para o outro. Assim, agasalhavam-se mutuamente. Só que eles tinham problemas para aplicar esse método, porque alguns não conseguiam ter a mesma proeza. Por exemplo, os porcos espinhos. Quanto mais juntos eles ficavam, mais aquecidos se sentiam, mas mais se feriam. Então, feridos e magoados, eles foram se afastando. Dispersaram-se por não suportarem por mais tempo os espinhos de seus semelhantes. Mas essa não foi a melhor solução. Afastados e separados, eles logo começaram a morrer congelados. Pouco a pouco, os que não morreram voltaram-se a se aproximar com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava certa distância do outro, uma distância mínima. Mas o suficiente para conviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Nós, humanos, também temos o mesmo problema. Só conseguimos viver unidos em sociedade, mas não sabemos muito bem como fazer isto. Pois nos irritamos com os espinhos, que são as pequenas diferenças que existem. A alternativa é conservar o pequeno espaço vital, que significa estar junto, mas respeitando o ritmo de cada um. Respeitando o direito da individualidade.